Olá, sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Leonardo Antônio. Hoje eu vou mostrar para vocês como remover os pontos pequenos no Wilco Embroider Studio. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no YouTube, você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana. Lembro vocês também que esse vídeo tem tradução para vários idiomas, portanto, independente do país que você esteja vendo esse vídeo, você pode habilitar a tradução para o seu idioma. Vou mostrar para vocês então como remover estes pontos pequenos. Muitas vezes a gente tem algumas programações, principalmente aquelas que tem muito sentido de pontos, muitas larguras dos pontos e no meio dessa variedade de pontos, de larguras, pode nos esconder alguns pontos pequenos. E estes pontos pequenos, na maioria das vezes, ele compromete o bordado no seguinte, na hora de bordar, você pode ter muita quebra de linha, pode correr risco de embuxar o seu bordado, ou seja, embuxar é quando a linha de cima desce para a linha da bobina e vira o tradicional balaio de gato. Para você remover então essas possibilidades e remover os pontos pequenos, depois que você tiver feito todo o seu bordado, depois de tudo prontinho, você seleciona todo ele, apertando um Ctrl A e você vai selecionar todo o seu bordado. Depois disso, você vai vir em ponto e lá na última opção, pontos pequenos. Vai abrir esta segunda tela, todos os pontos inferiores ao ponto mínimo serão retirados do desenho. O ponto mínimo que vem padrão no Wilcom é o 5. Nas versões anteriores do 2.0, do 1.5, sempre ficava 3.0, então agora eu particularmente sempre gostei da opção 0.7. Depois que você colocar neste padrão, você dá um ok e você vai perceber que incrivelmente aqui embaixo vai te mostrar esta mensagem. Pontos removidos, 403 pontos removidos nessa programação que aparentemente não tinha nenhum ponto pequeno. Aparentemente estava tudo ok, mas eu só ia perceber no momento de bordar, na hora que o bordado começasse a quebrar muitas linhas, ela fica feio, aí sim eu perceberia que ali tinha muitos pontos pequenos. Mas antes que isso aconteça, você ao momento de finalizar sua programação, seleciona todo o bordado, vai lá em ponto, pontos pequenos, passa para a opção 0.7 e remova eles antes que eles lhe causem muitos problemas. Esta foi a dica desta semana de como remover os pontos pequenos. Lembro você novamente para você se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e também habilitar as legendas para que você veja este vídeo no idioma do seu país. Meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!